Salmo de número 50, versículo 15, diz assim a palavra de Deus Invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás Que palavra tremenda, queridos Meu amado, neste momento eu queria compartilhar com você Diante dessa palavra que diz que o Senhor, Ele nos livra O Senhor, Ele nos protege Eu queria compartilhar com você, dizendo que Deus me deu um grande livramento E eu creio que Deus tem te dado grandes, querido, livramento O que é livramento? Livramento, querido, é quando Deus, quando você está diante de uma situação, de um problema Você está encurralado e de repente você não vê solução para aquela situação que você está vivendo E de repente Deus vem em seu favor e te livra Deus não permite com que aconteça coisas piores Foi isso que aconteceu comigo na última sexta-feira Deus, Ele me deu livramento Eu quero compartilhar com você que eu estava, peguei meu carro para resolver um problema E de repente, quando eu estava na avenida Torquato Tapajós Uma carreta invadiu a minha faixa e veio em minha direção e saiu colidindo com meu carro Naquele momento ali, eu pensei que eu fosse para baixo da carreta Eu pensei que eu ia ser esmagado Mas de repente, vem o livramento de Deus Vem a proteção de Deus na minha vida Querido, eu queria compartilhar isso com você E dizer que Deus, Ele te guarda A única coisa que aconteceu no meu carro Foi que o carro foi bastante danificado Mas isso é bens material Isso Deus vai me dar Isso Deus vai me dar graça Vai me dar saúde para me conquistar novamente Porque a minha vida, ela foi poupada Até que o Senhor me guardou E eu creio que Deus, Ele vai te dar livramento Como Ele já tem te dado livramento Se os nossos olhos espirituais fossem abertos Para quão grande livramento que Ele do Senhor tem nos dado Nós íamos glorificar A Bíblia diz que nós devemos clamar ao Senhor no dia da nossa angústia Porque Ele nos livrará Amados, Ele te livra Ele te guarda Ele te protege Ele te dá força Naquele momento ali Eu vi a mão de Deus sobre a minha vida E da mesma forma que eu vi a mão de Deus sobre a minha vida Eu creio que Deus vai te livrar Eu creio que Deus vai te proteger Eu creio que Deus vai te guardar Em nome de Jesus Receba aí na tua vida O livramento de Deus Receba na tua vida a proteção de Deus Você está debaixo dos cuidados Deus não vai permitir que aconteça o pior Porque Ele está te guardando E Ele está te protegendo Creia que Deus Todo-Poderoso é contigo Receba essa palavra no teu coração Em nome de Jesus Amém Eu quero orar por você Deus Todo-Poderoso Tu és o Deus do livramento Tu és o Deus de proteção Muito obrigado Pelo livramento Pelo livramento que tu me deu Da mesma forma que tu tem me dado o livramento Que tu me deu o livramento Tu vai dar pra cada pessoa que vai ouvir essa mensagem Meu irmão Receba o livramento de Deus Porque Deus cuida Deus te guarda Deus te protege Deus é aquele que te dá livramento Deus é aquele que te dá escape Na tua angústia Na tua dor Clame a Ele Que Ele vai te responder Ele vai te dar resposta Ele vai te livrar de todo o mal Ele não vai permitir Com que aconteça o mal sobre a sua vida Então por isso Em nome de Jesus Fique com essa palavra Fique na paz Sabendo que o Deus do livramento É aquele que te protege É aquele que cuida de você É aquele que vai continuar a te guardar Eu só quero te dizer uma coisa Creia Que o livramento ele vem de Deus O livramento ele não vem de homem algum Para que o homem se glorie Mas o livramento ele vem de Deus Para que você possa glorificar O nome do Senhor Na tua angústia Creia Que Deus é poderoso Para te livrar Para te guardar Fique com essa palavra no seu coração Em nome de Jesus Amém Querido você que ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreva no nosso canal Deixa aí O seu like O sininho da notificação Porque eu creio Que Deus vai te abençoar Mais e mais Se você deseja uma oração específica Deixe aí nos nossos comentários Que nós vamos estar orando por você Nós temos orado por você Em nome de Jesus Deus é contigo E maior é aquele que está em nós E eu quero pedir desculpa Daqueles que me ouvem Porque a minha garganta não está boa Mas nós estamos aqui Para orar Com fé E interceder pela sua vida Fique na paz Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém